O coronel Frague. Obrigado, Gapção. Deputada João Baralha, cinco minutos, vossa excelência. Senhor presidente, eu queria dizer a vossa excelência e os demais membros desta casa que esta comissão, ela representa muito mais do que uma instância interna de controle. Ela representa uma referência para a sociedade. A conduta, as definições, as decisões do Conselho de Ética da Casa sinalizarão para a sociedade quais são os valores que esta casa pretende defender. Mais do que punitiva, esta comissão também é pedagógica. E eu quero dizer que é assustador o desenvolvimento do pensamento que tem se expresso aqui em defesa de uma conduta inaceitável. Queremos afastar, deputado Marco Rogério, companheiro de importantes batalhas aí, essa questão penal. Nós não estamos buscando nenhuma sanção penal. Nós sabemos muito menos que a sanção de mandato. Nós, como ele, sabemos muito bem o significado dos mandatos. Mas nós temos que ter uma visão de que não se pode concordar com o que é chamado aqui de excesso. Primeiro, quero reiterar e repudiar dizer que houve excessos dentro dos lados. A deputada Jandeira estava falando, polemizando, politicamente, com a oposição, numa medida política muito concreta. Houve uma interrupção e um certo confronto entre o deputado Orlando e o deputado Roberto Freire, que pegou o braço da deputada Jandeira, que nós vamos para proteger de qualquer coisa, e de repente alguém diz aí, todos vocês disseram, que houve excessos de ambos os lados. Todos disseram aqui que houve excessos. Todos que se pronunciaram, consideraram que se fossem eles, não se usaria aqueles métodos. O deputado Rogério, até Marcos Rogério, interpretou da atitude dele como se vamos para o debate político, apanha no debate político. Não foi isso. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza. E queria pedir que o que mais grave está se vendo aqui, além da tentativa de explicar e interpretar conceitos a favor de uma atitude que não corresponde à verdade, é o artigo 5º e o inciso 3º. O deputado Marcos Rogério levantou muito bem e diz, que se atentam contra o decoro, terceiro, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar por atos ou palavras. Então, quero lembrar aqui, caro relator, que há, que no Código de Ética da Casa, se prevê o desacato e caracterizar como quebra de decoro por atos ou palavras. Senão, não teria sentido. Então, o que é que me preocupa aqui para ir caminhando? Mais do que o que está sendo feito, e acho que nas conversas, eu mesmo conversei com o deputado Fraga, ele tem essa compreensão, acho que a atenção dos representantes masculinos é tamanha que jamais teve a humildade, como o deputado Roberto Freire teve, de dizer lá, errei. Pelo menos reconhecer que houve um erro, uma conduta errada, um ato excessivo, e que reconhecesse nem isso. Mas o mais grave, caros deputados, é aprovar este relatório, que tenta interpretar, e ainda fala, e aqueles que são mais valentes me procurem logo após aqui. O relator fala isso porque, por meio delas, o representado não prometeu casar mal, injusto e grave. Ele teria que dizer, não, venham aqui fora que eu vou bater em vocês. Quero relator, eu queria solicitar que esta frase, inclusive, não constasse da aprovação, e que não se encontra patente aos ex-justes casos para acolhimento da representação. Pelo menos que o relatório compreendesse uma sanção de conduta, e aí extensiva não só ao deputado Fraga, mas a todos os deputados que estiveram presentes, porque eu acho um absurdo a gente conviver nesta casa com as ofensas morais que se aprecia naquele plenário. Esta comissão deveria, no mínimo, fazer uma representação a todos, porque não é possível. Eu estou há nove anos aqui, já tive uma disputa política, fui líder em confronto com líderes importantes, e destacados do bem. Havia um respeito, havia uma conduta compatível com uma casa como essa. Agora foi realmente, se nevelou por baixo. Por isso que eu queria solicitar que houvesse uma alteração no relatório para que não se validasse uma conduta que todos os parlamentares que se pronunciaram disseram que foi excessiva. Nem os excessos são censurados, ou a gente vai coniver com tudo aquilo que é excesso e esperar que um dia alguém dê um tiro ou bata na cara de mulher ou de homem para ter uma conduta ou uma expressão neste Conselho de Ética.